A gente faz pesquisa no aplicativo de preço de combustíveis e leva aquele susto. Gasolina a R$ 6,87. Parece que a cada dia está mais perto dos R$ 7. O consumidor que se desdobre para abastecer. Eu abasteci nessa semana ainda por R$ 6,39 a gasolina. Então, por isso que eu não encho o tanque, porque os preços estão oscilando muito. O preço médio da gasolina encerrou a última semana a R$ 6,059. Na anterior, era R$ 6,007. Uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, realizada em 4.434 postos, encontrou o litro a mais de R$ 7 e o preço mínimo foi de R$ 5,15. Esse último aí não se vê aqui em Goiânia. O mais barato que achamos nas regiões centralizadas foi de R$ 6,19. Os economistas dizem que esse aumento constante da gasolina tem a ver também com a retomada da economia. Mais veículos rodando nas ruas é igual a mais gente abastecendo. E aí entra a lei da oferta e da procura. E somado a tudo isso, tem também aquela velha história do fator cambial. O principal fator desse aumento escalado que nós estamos tendo é realmente a influência do dólar no barril. Mas quanto mais a demanda por petróleo aumentar em virtude da retomada da economia, maior será o preço que nós iremos pagar aqui por conta do dólar já estar custando alto. Para o sindiposto, além disso, tem o valor do etanol que interfere. Infelizmente, é uma situação onde o posto e o consumidor sofrem essa pressão do aumento do atacado. Ou seja, as distribuidoras têm reajustado para os postos e não tem como os postos não repassarem isso para o consumidor. O Deusdete não entende como ninguém faz nada para pelo menos estabilizar o preço dos combustíveis. A gasolina sobe, sobe, sobe e você não vê ninguém falando nada. Dolarizar a gasolina chegou a esse ponto.